Olá, boa noite pra você. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará desta segunda-feira, 4 de maio. Amanhã começa o lockdown na região metropolitana de São Luís. E nós preparamos uma edição especial pra você ficar por dentro de tudo que vai funcionar e o que não vai abrir a partir de amanhã. Feiras e mercados são atividades essenciais e por isso vão continuar funcionando durante o período de lockdown. Para isso, as cidades que fazem parte da região metropolitana deverão estabelecer regras e fiscalizar o cumprimento delas para garantir a redução da circulação de pessoas, a higiene e também o distanciamento social. Leitos de UTI voltam a ficar superlotados aqui na capital. O decreto aumenta o tempo de validade de receitas médicas para evitar aglomerações em farmácias. E as dificuldades e cuidados de uma gestação em meio à pandemia do novo coronavírus. Jornal da Guará já está no ar. Hoje vamos deixar por dentro de todas as informações em relação ao lockdown, que começa amanhã aqui na região metropolitana de São Luís. Já adiantando que não existe necessidade de sair correndo para supermercado e fazer enormes filas, como nós todos acompanhamos durante o final de semana inteiro. Mas antes de falar sobre o que funciona e o que não vai funcionar durante o decreto do lockdown, vamos atualizar os números da pandemia do coronavírus no Brasil e também no Maranhão. No país, já são 105.222 casos confirmados da doença. 7.288 mortes. Agora aqui na tela, os dados aqui do nosso estado do Maranhão. Nós já temos 4.227 casos confirmados, um número bem alto. Suspeitos, 9.193 recuperados. Um número interessante, já ultrapassamos a marca de mil. São 1.005 casos de cidadãos recuperados. Número de mortes, 249. Descartados, 4.835. As medidas de isolamento social, tão defendidas por profissionais da saúde, cientistas, tem a ver com a velocidade que o vírus avança. Mas também devido à necessidade de retardar uma linha de crescimento de novos casos da doença. Isso tem reflexo direto no sistema de saúde. Na sexta-feira passada, o governo do estado tinha aberto 37 novos leitos de UTIs aqui na capital. E hoje a realidade já é essa aqui do quadro. Apenas três leitos estão livres. Ou seja, 98,14% já estão ocupados diante dessa situação que a justiça se embasou para decretar o lockdown em São Luís, Espaço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Como você vê aí, portanto, reforçando esses números, o total de leitos com os leitos que já estão ocupados. Temos 161 leitos ocupados, 158. Já estamos próximos novamente dos 100%. Como já foi dito aqui no começo do JG, o lockdown começa amanhã. Por isso, é bom ficar atento aos serviços que não vão funcionar. Você vai acompanhar na reportagem da Abel Soares. Começa a valer amanhã o sistema de lockdown na região metropolitana da capital. São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar terão que se ajustar à medida decretada pelo governo do estado a partir de decisão judicial. O decreto, que vai durar por 10 dias, prevê, entre outras medidas, o bloqueio de vias públicas. Estacionamentos na Avenida Litorânea, por exemplo. Espaços de lazer público também. Esta liberdade de passear com animal ou se exercitar na praça estará suspensa. Obras públicas ou privadas que não sejam para saúde, segurança ou saneamento serão paralisadas. Feiras e mercados são atividades essenciais e por isso vão continuar funcionando durante o período de lockdown. Para isso, as cidades que fazem parte da região metropolitana deverão estabelecer regras e fiscalizar o cumprimento delas para garantir a redução da circulação de pessoas, a higiene e também o distanciamento social. As farmácias também continuam abertas. Viagens de ferribote reduzidas para apenas 4 trajetos e exclusivos para o transporte de ambulâncias, profissionais da saúde, pacientes ou viaturas policiais. Redução também nas paradas de ônibus e coletivos. O bloqueio segue para entradas e saídas da ilha de São Luís, menos para a circulação de cargas. Aulas em todas as escolas continuam suspensas até o dia 1º de junho. A ordem é sair só se for estritamente essencial. Para quem descumprir as medidas do bloqueio total, advertência, multa e interdição no caso de estabelecimentos. Ruas e avenidas da região metropolitana serão bloqueadas durante a vigência do lockdown. Todas as rodovias estaduais que cortam os municípios da Grande Ilha estarão fechadas, a não ser para viaturas e ambulâncias. As informações com o repórter Jairo Martins. De acordo com o artigo 3º, o parágrafo 8º do decreto que institui lockdown na região metropolitana de São Luís, estão permitidos sair e entrar da região metropolitana, ou seja, os municípios de São Luís, Pássio do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, ambulâncias, viaturas policiais, profissionais de saúde em deslocamento estritamente para exercer suas atividades, comprovadamente, veículos a serviço de atividades essenciais, caminhões e também veículos destinados a transportar pessoas em tratamento de saúde. É importante ressaltar que as pessoas que descumprirem essas regras estão sujeito a advertência e também pagamento de multa. Mas essas fiscalizações serão feitas por meio de barreiras em vários pontos, em pontos estratégicos da região metropolitana de São Luís. Mas, independente da fiscalização, as autoridades estão contando com o bom senso e também com a responsabilidade das pessoas em só saírem de casa em caso de extrema necessidade. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. É isso mesmo. E a gente preparou o material aqui para você saber quais são os serviços que vão funcionar durante esse decreto. Veja. Produção e comercialização de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal em supermercados, mercados, feiras, quitandas e estabelecimentos congêneres. Serviços de entrega, delivery e retirada no estabelecimento mantidos por restaurantes, lanchonetes e congêneres. A assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde. Distribuição e a comercialização de medicamentos e de material médico-hospitalar. Serviços de tratamento e abastecimento de água, além de captação e tratamento de esgoto e lixo. Serviços de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, gás e combustíveis. Serviços funerários, serviços de telecomunicações, serviços postais e internet. Segurança privada, limpeza e manutenção de empresas, residências, condomínios, entidades associativas e similares. Fiscalização ambiental e de defesa do consumidor. Locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, a exemplo de restaurantes e pontos de parada e descanso, as margens de rodovias, distribuição e a comercialização de álcool em gel, bem como os serviços de lavanderia. Clínicas, consultórios e hospitais veterinários, para consultas e procedimentos de urgência e emergência. Borracharias, oficinas, serviços de manutenção e reparação de veículos. Atividades internas das instituições de ensino, visando a preparação de aulas para transmissão via internet. E atividades internas dos escritórios de contabilidade e advocacia, com exceção de serviços presenciais. Quem trabalha em alguma atividade considerada essencial, como a nossa de comunicação, como todos daqui da TV Guará, vai precisar circular pela cidade com um documento como esse aqui que está no telão. Com as informações prestadas pela empresa ou o órgão que você trabalha, onde lá deverão constar nome da pessoa, o RG, o CPF, o endereço, para profissionais que trabalham diretamente com pessoa física, como empregadas domésticas, o patrão deve preencher a ficha do funcionário. Lembrando que serviço de limpeza também é considerado essencial. Bom, e com a determinação da Justiça pelo bloqueio total, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a SMTT, elaborou uma portaria, onde estabelece medidas preventivas e restritivas no âmbito do trânsito e transporte no município de São Luís. No sistema de transporte público, será obrigado o uso de máscara e impede que passageiros façam a viagem em pé. Entre outras determinações, ele estabelece que nos terminais seja efetivado por parte dos consórcios o controle e a demarcação de áreas de embarque nos terminais, com distanciamento de até 2 metros entre as pessoas. Sobre o trânsito, a portaria fala nos acessos ao centro, que terão barreiras de contenção e fiscalização. Em seguida, o decreto aumenta o tempo de validade de receitas médicas para evitar aglomerações em farmácias. Voltamos já. De volta e o juiz da vara de interesses difusos e coletivos de São Luís, o juiz Douglas de Melo Martins, disse que tem sofrido ameaças de morte depois que ele decretou o lockdown nas cidades de Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamá e São Luís. Segundo o magistrado, as ameaças aconteceram pelas redes sociais. Todas estão sendo apuradas pelo Tribunal de Justiça e também pela polícia. Em nota conjunta, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Maranhão, manifestaram solidariedade a Douglas Martins e declararam que as ameaças atingem todo um sistema de justiça. Bom, e o anúncio desse bloqueio total causou filas hoje pela manhã em frente a uma farmácia de medicamentos especializados. Com cerca de 40 mil pessoas cadastradas para receber remédios, a farmácia de medicamentos especializados do Estado amaneceu com uma grande fila. Pessoas de várias partes do Estado que ficaram preocupadas com o início do lockdown nesta terça-feira. Eu saí de casa às seis horas da manhã, que eu estou com oito dias dando febre, gripe, cansado, dor na cabeça, que falta estralar. Na parte da tarde, a movimentação estava tranquila, inclusive com a presença de homens do Corpo de Bombeiros, para dar apoio caso houvesse um grande número de pessoas novamente. Apesar da preocupação, o atendimento da FEME vai continuar normal durante os dez dias, funcionando das oito da manhã às seis da noite. Sem pausa na hora do almoço, então não tem porquê ter toda essa preocupação. Então, geralmente, o horário da tarde é mais tranquilo. Então, caso alguém precise vir à FEME, tem todo esse horário, tá? Então vai funcionar normalmente. Nos últimos dias, a FEME já vem adotando uma série de medidas para evitar aglomerações e facilitar a vida dos pacientes. Dependendo do estoque de cada medicamento, a gente já está antecipando os atendimentos dos meses seguintes. Infelizmente, não são todos os medicamentos que a gente consegue fazer, mas na grande maioria, a gente tem conseguido antecipar os atendimentos dos próximos meses. Olha só essa situação econômica. Preocupa as pessoas, os empresários e agora também os donos de lotéricas aqui do Maranhão. O Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado emitiu uma nota onde afirma que, diante de todas essas circunstâncias, os empresários lotéricos terão que fechar as unidades e suspender os contratos de trabalho dos colaboradores, caso não haja colaboração da Caixa Econômica Federal, Ministério Público, Prefeituras e também do Governo do Estado. Segundo a categoria, devido à principal remuneração recebida pelas lotéricas ser a realização de jogos, pagamento de boletos, a rentabilidade despencou porque as pessoas diminuíram as apostas. E durante esse bloqueio, o lockdown, as apostas estão suspensas. A categoria ainda alega que a Caixa Econômica Federal não está entregando valores suficientes para que as lotéricas operem. Por essas e outras circunstâncias, a categoria diz que o funcionamento das casas lotéricas está inviabilizado. Bom, a gente segue agora com as informações da Assembleia Legislativa do Maranhão, que iniciou uma campanha para hospedar profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa é para evitar que esses médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, voltem para casa e possam colocar as famílias em risco. A hospedagem é por 30 dias, podendo ser renovada por mais 30 dias, dependendo aí da sua gravidade da situação. O movimento Acolhendo Heróis já está acontecendo lá na cidade de Imperatriz, sob a liderança do deputado Marco Aurélio, da Associação Comercial e de amigos que se envolveram nesse tema, que tem por objetivo ser solidário com os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente tratando de quem foi contaminado pelo coronavírus e está sofrendo com a Covid-19. Nós precisamos estender a mão aos profissionais de saúde do Maranhão. Por isso, o deputado Neto Evangelista e eu, e alguns amigos, resolvemos criar também em São Luís este movimento para permitir que esses profissionais que estão com receio de voltar para casa e contaminar a sua família tenham um local para ficar. Então, nós vamos custear, junto com os amigos que ajudarem, a hospedagem desses profissionais e assim eles terão mais tranquilidade para continuar cuidando dos maranhenses. Por isso, pedimos a colaboração de todos. Quem puder e quiser colaborar com este movimento, pode nos contactar pelas redes sociais. No próximo bloco, as dificuldades e cuidados de uma gestação em meio à pandemia do novo coronavírus. Voltamos já. Já de volta e olha essa situação na BR-135, nos quilômetros 150 e 166, entre os municípios de Miranda e Caxuxa. Três caminhões ficaram atolados na rodovia devido às péssimas condições do asfalto que se desfez durante as chuvas. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que neste mês de maio vai iniciar os serviços de recuperação dessa pista danificada, juntamente com a Operação Tapaburacos, que já está em andamento e que trabalha para restabelecer as condições seguras de tráfego aos usuários deste importante segmento da Malha Rodoviária Federal Maranhense. Bom, e como administrar uma gravidez em meio ao risco de contaminação pelo novo coronavírus? As grávidas fazem parte do grupo de risco, por isso exigem ainda mais cuidados. Na maternidade, a circulação de pessoas foram reduzidas e as consultas acontecem pelo telefone. A gente conversou com uma mãe que espera seu bebê e contou todos os cuidados que está tomando. Até o enxoval continua embalado, tudo para diminuir o risco da contaminação. Com quais sentimentos se faz a espera por um filho em plena pandemia? Para Jacione, o medo com certeza é um deles. Ela é mãe biológica de primeira viagem e compartilha com a filha do coração os preparativos da chegada de Yasmin. Mas no quarto ainda não tem decoração e o enxoval nem saiu das sacolas. O receio é de contaminação. O meu medo é simplesmente esse, porque a médica disse que a criança vem sem imunidade, por ser um bebezinho sem imunidade. Então, eu queria muito que não precisasse ser agora. Mas, como é para ser agora, o meu medo é total esse. Esta é a primeira vez que a Jacione vivencia a experiência de uma gestação. Por enquanto, a Yasmin está ali, guardadinha na barriga dela. Mas a previsão é que o parto aconteça no dia 15 de maio. Para esta mãe e tantas outras que terão bebê bem no meio de uma pandemia causada pelo novo coronavírus, a alegria de ter a filha nos braços, divide espaço com o medo e a incerteza do momento que todos nós estamos vivendo. Nada de visitas, somente eu e ela. Os cuidados mesmo extremos, os cuidados extremos, com a higiene. Somente eu posso pegar, somente eu posso banhar. Por causa da pandemia, consultas obstétricas foram reduzidas. Algumas são pelo telefone. As grávidas são grupo de risco, porque a imunidade delas fica comprometida durante a gestação. E aí, a recomendação para quem está com pacote no forninho é de ficar em casa mesmo. Ela só sai de casa se for para consultas ou para realização de exames. Inclusive, alguns exames, os exames de laboratório, por exemplo, eles podem ser feitos agendados em casa. Alguns laboratórios oferecem esse tipo de serviço, a coleta dos exames em casa. Então, ela só vai sair de casa para fazer sua consulta pré-natal e para fazer os seus exames ultrassonográficos. Nas maternidades, mudança de procedimentos. Fotógrafos não entram mais, apenas o acompanhante. No centro cirúrgico, independente do parto, menos pessoas circulando. Qualquer pessoa pode ser portadora sintomático, mesmo sem sintomas. E a gente, fazendo essas medidas, a gente diminui o risco de contágio. Na casa da pequena Maria Júlia, de menos de uma semana de vida, os dias são sem visitas. E de expectativa pelo fim do distanciamento social. Nós gostaríamos de estar com nossa família. A família queria muito conhecer a Maria Júlia. Mas, por conta da epidemia, nós não podemos fazer isso. Então, assim, as pessoas têm conhecido a minha filha através do vídeo, através de fotos. Porque nós não podemos colocar ela em risco, né? Se em tempos normais, ser mãe já é um ato de coragem, em dias de pandemia, chega a ser heróico. Então, coragem para elas e saúde para Maria Júlia, Yasmin e todos os pequenos que chegarão nos próximos dias. Olha, essas foram as nossas informações de hoje, um começo de semana. Praticamente começamos aí o mês. E amanhã temos o bloqueio total das atividades, o lockdown. Por favor, fiquem em casa, se puder, obedeçam as determinações. E a gente se encontra aqui no Jornal da Guará, trazendo notícias e informações sobre a pandemia do novo coronavírus. E também notícias boas. A gente espera que sim. Um abraço, boa noite e até amanhã.